Fala, melhor torcida do mundo. Aqui é o Jorge. No vídeo de hoje falaremos tudo sobre o técnico que está na mira do Vasco e provavelmente acertará com o clube para liderar o elenco de 2023. Antes de irmos para a notícia, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para você não ficar por fora das próximas notícias do nosso Vascão. Assim você ficará sabendo das notícias antes de todo mundo. Coloque o vídeo em 2x e vamos nessa. Após a negativa de Juan Pablo Vojvoda, o Vasco procura por um técnico para acomodar a equipe na temporada de 2023. A diretoria cruzmaltina prioriza a contratação de um treinador estrangeiro. Há 777 partners avalia nomes que estão disponíveis no mercado da bola. O torcedor exponto com apurou que o nome de Miguel Ângel Ramírez, ex-internacional, está no radar do Vasco. O clube conversa diretamente com o treinador. Isso porque, o espanhol está irritado com a quantidade de pessoas que se apresentaram nos últimos dias como representantes dele. O diretor executivo de futebol Paulo Brax conversa com Miguel Ângel Ramírez desde a última semana sobre o projeto. Miguel Ângel Ramírez iniciou a carreira de treinador nas divisões de base Dulas Palmas, da Espanha, em 2003. Posteriormente, comandou as equipes sub-20 do AEK, Panatinaikos e Olimpiakos, todos da Grécia. Sua primeira experiência como técnico principal foi em 2019. Na sua primeira temporada comandando o Independiente Del Valle, do Equador, conquistou a Copa Sul-Americana. No ano seguinte perdeu para o Flamengo o título da Recopa Sul-Americana. Em 2021, teve breve passagem pelo Internacional comandando a equipe em 20 jogos. Atenção, deixe seu like agora para me ajudar a crescer o canal e trazer mais vídeos sobre o Vasco todos os dias para vocês. Obrigado! Nos bastidores de São Januário especula-se que Paulo Brax e Miguel Ângel Ramírez já conversaram sobre o salário. O pacote do treinador custaria 540 mil reais por mês, segundo fontes ouvidas pelo torcedores.com. No momento, Paulo Brax direciona as conversas para o lado extracampo. Temas como atuação dos investidores, reestruturação do departamento de futebol, centro de treinamento e estádio são debatidos desde o primeiro contato. Ainda segundo apurou a reportagem, Miguel Ângel Ramírez demonstrou conhecimento do mercado brasileiro, apontou as posições carentes no elenco e qual deveria ser as metas do Vasco para a próxima temporada. Miguel Ângel Ramírez indicou algumas exigências como levar sua comissão técnica que é formada pelo auxiliar técnico Martin Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luiz Pedraita. Miguel Ângel Ramírez está sem clube desde que foi demitido do Charlotte FC, dos Estados Unidos, em maio. O treinador deixou o comando da equipe devido à má campanha na Major League Soccer, GMLs. Desde então, seu nome tem sido especulado em um possível retorno ao futebol brasileiro. Há três semanas, chegou a entrar na mira do Santos. Mas as conversas não evoluíram. Na ocasião, o entrave girou em torno do tempo de contrato. O clube ofereceu vínculo até dezembro de 2023. O técnico, por sua vez, tentou negociar um acordo até 2024. E aí torcedor, na sua opinião ele será uma ótima aquisição para o Vasco? Eu gostei, gostaria de saber o que você pensa.